Uma vez uma senhora veio falar comigo, falou assim, Ventura, o meu filho um dia vai ser um grande empreendedor. Aí eu falei, que bacana, que bom, por quê? É porque ele odeia errar. Aí eu falei, ó, me desculpe minha senhora, mas a última coisa que ele vai ser no mundo é empreendedor. Porque pra você ser empreendedor, você tem que errar várias e várias vezes e aprender com esse erro. No mundo do empreendedorismo, das startups, a gente tem que estar apto a errar, a gente tem que ser amigo do erro. E outra coisa, quando a gente errar, se a gente errar, a gente tem que gastar muito pouco dinheiro e muito pouco tempo com isso. E tem uma lógica pra você gastar pouco dinheiro e pouco tempo no seu erro. É só você começar pequenininho. E aí eu queria falar com você exatamente sobre isso. A teoria dos jogos. Se você for perder, que você perca o menos possível. A teoria dos jogos é o dilema dos prisioneiros. Acontece da seguinte forma. Duas pessoas são presas. Prisioneiro A e o prisioneiro B. E cada prisioneiro é levado pra uma sala diferente. Eles não ficam juntos. O policial não tem prova suficiente pra prendê-los. Então eles vão interrogar cada um em uma sala diferente. E a regra do jogo é a seguinte. Prisioneiro A. Se um prisioneiro confessar o crime e o outro ficar em silêncio, o que confessou o crime fica livre e o que ficou em silêncio pega 10 anos de cadeia. Se os dois ficarem em silêncio, cada prisioneiro fica um ano na cadeia. E se os dois confessarem, cada um pega 5 anos de cadeia. O que você faria? E qual é a forma? Existe uma resposta que é a resposta que você vai perder menos em todos os casos aí. Qual que é essa resposta? Baseado na teoria de Nash. Que resposta é essa? E que resposta você daria? Baseado no seguinte. Que a pessoa tá na sala diferente e você não pode conversar com ela. Você confia na pessoa pra achar de repente que os dois vão ficar em silêncio? Ou de repente a pessoa pode te trair e confessar o crime enquanto você fica em silêncio e a pessoa vai livre? Você confiarei na pessoa? O que você faria? Conta aí pra gente. Tchau, tchau.